Música Os promotores trabalham no primeiro grau, juntam juízes nas varas, que são promotoristas de justiça E aí, de forma mais ampla possível, criminais, cíveis, infância e juventude, tutela coletiva, consumidor E os procuradores de justiça trabalham no segundo grau, em grau de recurso, junto às câmaras criminais e cíveis e outras do Tribunal de Justiça E nós temos uma atuação também, hoje em dia, intensa em Brasília, que é através da assessoria de recursos constitucionais Música 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 Música